É isso, é que a minha secretária não leu, porque nem eu leio o que eu escrevo. Eu faço, ó, eu sou tão apressada, eu não sou afobada, eu sou apressada. Há uma diferença de afobado e com apressado. O afobado, ele pega o carro, ele ia pra esquerda, mas ele não vê, ele entra pela direita. Quando ele entra, não é aqui, eu tinha que ir pra esquerda. Esse é o afobado, isso não acontece comigo não. Até hoje não aconteceu. Eu nunca pude trabalhar mediunicamente com Chico Xavier, a não ser quando ele me convidava pra visitar pessoas em muito sofrimento, para dar lição. Uma vez, ele me levou a uma casa, uma senhora muito pobrezinha, e lá estava um jovem, com 28 anos, se debatendo, batia a cabeça, e gritava, e fechava os pontos, e por aí ele sorria. E Chico Xavier disse que se tratava de um grande general da Primeira Guerra Mundial, e que ali estava exatamente para fugir dos seus perseguidores, dos seus algozes. E o jovem estava naquele desespero, praticamente ali, preso. E Chico pediu que eu observasse aquele jovem, e perguntando o que eu tinha visto. Então eu disse a ele que eu tinha notado que era um grande do passado, e que comandou o exército. Então ele aí me descreveu, e por que então, que aquele já foi nascer ali, e de que forma, se ele era tão grande, pecador, aquele que contrariou tanto as leis divinas, como que ele estava ali. E Chico me deu uma explicação muito importante. A sua mãe, um espírito de uma altura espiritual, de um crescimento, de um amadurecimento, de uma consciência espiritual tão grande, que vendo o filho, ele se encontrava no umbral das mãos dos algozes. Então ela foi pedindo, foi pedindo, foi pedindo, pedindo exatamente àqueles responsáveis daquele departamento, que ela não estava pedindo para que o filho não sofresse, mas que lhe fosse permitido ver o sofrer ao seu lado. Que ele poderia estar ali, com aquela lembrança do passado, que aí já o seu algozes era ele mesmo, era a sua recordação, mas era o que iria junto dele. E foi dado a ela, aquela permissão. Então vejamos bem, quanto vale, Chico então comentava, quanto vale o nosso crescimento espiritual? Ele vai beneficiando aqueles a quem nós amamos, e que estiveram, que estão ligados a nós. Isso foi um caso muito importante para que os seus algozes não o descobrissem. Se fosse procurar, se ele nascesse, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, seria fácil reconhecido. Então nasceu naquelas condições. Então ele costumava visitar comigo, uma moça paraprédica, só não era cega, mas não falava, não andava, e ele levava sempre um lenço vermelho para ele, para ela. Levava essas coisas brilhantes, vermelho, preto, e o Felício, quando ela via, ela ficava numa alegria, numa felicidade tão grande. E aí o Chico dizia, veja bem, foi uma grande pecadora do passado, que a sua vestimenta era esta. Mas hoje, essa nossa irmã está aqui ressarcindo, e por que nós não vamos dar uma alegria para ela, onde ela está? Então o nosso papel, o papel do Espírita, é de oferecermos o máximo de alegria, de felicidade, diante do nosso irmão mais necessitado. Então ela entende, ela entendeu o nosso amor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL